Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Na videoaula de hoje, a gente vai fazer a mini, tá? E pra fazer a mini, a roupinha e o laço, eu vou fazer da mesma cor, e eu vou usar os tons rosa bebê e a cor pink, certo? Pra que venha combinar com as florzinhas também, tá? Eu vou usar aqui um glitter, pra finalizar depois, eu vou contornar aqui o laço, tá? E vou contornar também a manga aqui da blusinha com um glitter, tá bom? Aí, fica a critério de vocês, se vocês não quiserem usar, não precisa, tá? Eu também não vou mostrar como foi que eu fiz o contorno, mas eu vou mostrar pra vocês que dá pra fazer com aquelas tintas Acre Puff, eu acho que é assim que chama o nome, né? Que ela já vem, a bisnaguinha já pronta pra fazer aqueles contornos com glitter, tá bom? Vocês encontram aí com facilidade. Eu tenho umas tintas 3D, né, gente, que fala, acho que é assim o nome. Eu tenho essa daqui, que é da marca... Eu não sei que marca é, mas ó, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho essa daqui, que é pra tecido, tá? Que usa em tecido. E vocês encontram também da marca Acrylex, da marca Acrylex, se eu não me engano, também tem, certo? Então, eu vou usar essa tinta 3D, mas não é preciso, tá? Vocês podem também fazer o seguinte. Tem esses pozinhos aqui de glitter, vocês podem misturar no clareador, tá? E vocês podem vir com ele pra fazer aqui. E vocês fazem a misturinha com o clareador e glitter e fazem uma base, né? Ou você coloca direto na tinta, tá bom? Também dá super certo. Que aí vai ficar brilhoso aqui, tá? Vocês podem usar a tinta no dourado, enfim. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou preencher a roupinha dela, tá? Com a cor rosa bebê. Certo? Olha só, pessoal. Preenchi aqui com rosa bebê. Agora, eu vou pegar a cor pink. Vou fazer o seguinte. Vou fazer esse contorno aqui, ó. Certo? E vou puxar pra cá, tá vendo, ó? E vou pegar a cor pink e vou fazer esse contorno aqui, ó. Do braço. Do braço, certo? Primeiro a gente faz a roupinha, pra depois fazer o restante. Os braços. Enfim. Tá? Ó. Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Ó. Só um pouquinho do... Da cor rosa bebê. E o restante, eu vou pegar a cor pink e vou terminar de preencher aqui, ó. Porque tá fazendo sombra, tá? Com cuidado, porque o espaço é pequeno, né? Aí, depois eu retoco, certo? Vou pegar aqui um pincel menor, tá bom? Pincel de número 8. Pincel de número 8. Olha só. E esfumaça. Agora, eu vou pegar o branco, tá? Vou começar com ele daqui de cima, certo? Olha só, que aqui tá fazendo sombra, tá? Tá fazendo luz, quer dizer. Então, fica bem mais claro. Contornei. Esfumaça. Vem tirando a marcação do meu pincel, tá? E venho mesclando as cores também. Depois que secar, a gente precisa retornar com a cor pink, certo? Pra gente fazer uma sombra aqui. Tá? Então, aqui eu vou esperar secar, tá bom? Vou fazer o laço da mesma forma. Vou preencher aqui, ó. Com a cor rosa bebê, tá? Aonde vai ter luz. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Preencher toda essa parte, ó. Tá? E vou parar aqui, certo? Vou pegar o pink. Vou vir aqui. Puxar pra fora. Aqui eu contorno, ó. Certo? E faço a mesma coisa, ó. Vou puxar pra fora. Vou preencher todo o tecido, tá? Porque aqui vai ficar mais clarinho, certo? Mas sempre misturando as cores. Não se esqueça disso. Tá um pouquinho longe, né, gente? Deixa eu... Mas acho que dá pra ver, né? Ó. Só nessas bordas aqui que vai clarinho, tá? O restante... Vai a cor pink. Pra que ele fique um pouquinho mais escuro, tá bom? Preenchendo aqui. Lembra de preencher bem o tecido. Mesclar as cores muito bem. Tá? Aqui da mesma forma, ó. Aqui eu tenho sombra. Então, aqui vai a cor pink. E aqui vai a cor rosa chá. Rosa bebê. Certo? Aonde a gente colocou a cor rosa bebê, a gente vem com o branco depois, tá? Olha só. Aqui tem luz, tá? Então, eu venho com a cor rosa bebê só aqui, tá bom? Ó, pego muita tinta, tá? Que aqui é uma área grande. Venho com o pink, com cuidado, tá bom? Então, preencho aqui, ó. Espalho. Espalho bem, tá? Preenchendo aqui o tecido, vou mesclando com a cor rosa bebê. Aqui, ó. Mesma coisa. Venho com o pink, ó. Vou limpar o meu pincel. Vou pegar a cor rosa chá. E termino de preencher, mesclando as cores. Certo? Se por acaso ultrapassou aqui um pouquinho, não tem problema. Depois eu venho com o fundo e corrijo, tá? Tá? Olha só. Aqui vai só um pinguinho do branco, ó. E a gente ilumina, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar o branco aqui, a gente vai fazer uma pré-base, né? Depois a gente vem iluminando novamente, tá? Quando a gente trabalha com os tons claros, é muito importante esperar secar e depois vir trabalhando novamente, tá? Vou pegar aqui o branco e vou vir aqui, ó, onde eu coloquei o rosa chá, o rosa bebê, tá? Aí vocês vão perguntar, mas também ele não vai ficar marcado? Tá só a linha do pincel? Vamos com calma, tá bom? Vamos preencher logo aqui, ó, contornar, cobrindo o risco do carbono, certo? Cuidado pra não deixar o risco do carbono aparecendo. A gente precisa cobrir. Pronto, fiz a minha marcação aqui, ok? Agora eu venho, ó, tirando, esfumaçando, tá? Isso é muito, muito importante. Venho, ó, movimentos circulares aqui com cuidado, tá? Pra não ultrapassar o limite. Certo? Depois a gente ajusta os tons. E faz alguns detalhes, algumas preguinhas aqui, tá? Só vou esperar secar um pouquinho. Enquanto eu faço o rosto e as mãos dá tempo de secar. Certo? A gente conserta, ó. Se ultrapassar o limite... Vamos vir com o branco novamente. Lembra que aqui tem um pouquinho de luz? Então, a gente vem aqui, ó, e puxa pra fora, tá? Contorno aqui. Certo? Agora, onde a gente colocou a cor rosa, bebê, contorno... Contorno... Contorno aqui também, ó... Contorno aqui também, ó... Limpo o pincel... E venho, ó... E venho, ó, tirando o excesso... E mesclando as cores. Vou deixar assim, tá? Vou deixar assim, eu vou esperar secar, porque se eu ficar mexendo aqui, não vai dar em nada. Eu vou tá só misturando as cores e não vai ficar o efeito que eu quero. Certo? Então, eu vou esperar secar. Vou fazer aqui o restante, tá? Pra gente fazer aqui a... As orelhinhas, né? Eu vou pintar de... Cinza... Cinza... Cinza claro, tá? Pra gente conseguir aqui um efeito bem bacana. Ó... Lembra? A outra que a gente fez, eu usei a cor azul inverno, né? Então, eu vou usar nessa aqui, cinza claro e o preto, certo? Ó... Aonde vai luz, vai ser aqui, tá? Então, vou colocar a cor cinza claro aqui. Vou colocar a cor cinza claro aqui. E vou preencher tudo com preto, tá? Vou fazer aqui e já venho mostrando pra vocês. Olha só, fiz, né? Preenchi tudo com preto. Vou colocar a minha cor branco apenas aqui, tá bom? Ó, mas eu vou tirar o excesso, tá? Ó, coloquei. Tira o excesso, tá? Não precisa de muito branco, não, tá bom? Aqui da mesma forma, ó. Coloquei. E venho, ó, tirando esse excesso. Certo? Já ficou ali iluminado, né? Então, pra gente fazer aqui, é da mesma forma, ó. Aqui. E aqui, tá? E a gente preenche com preto, tá bom? Pra fazer a parte da pele, é da mesma forma que a gente fez a outra, tá? Vou usar aqui o amarelo pele e a cor cerâmica, certo? Vocês podem usar outros tons, por exemplo, o chocolate ou o siena natural, tá bom? Eu vou usar aqui o cerâmica. Então, da mesma forma que eu fiz aquela outra pele, a gente vai fazer essa, tá? Então, eu vou fazer a minha aqui e já venho mostrando pra vocês, tá bom? Olha só, meninas. Eu fiz a pele aqui com a cor pêssego, tá? Eu troquei do amarelo pele, eu coloquei o pêssego. E a sombra eu fiz com a cor cerâmica, tá? Vocês podem substituir também pela cor caramela, se quiser deixar um pouquinho mais claro, tá? A gente vai iluminar. A sombra aqui é da mesma forma. Então, a parte de preenchimento do rostinho, né? É da mesma forma que eu vou iluminar, certo? Pouca coisa, tá bom? Nessas outras áreas, eu pego o pincel maior... E venho iluminando também. A gente sempre faz a sombra, em seguida a gente ilumina, tá? Então, primeiro, lembrando a vocês, fazer a pele, né? Pra depois preencher aqui de preto. Porque se eu preencher esse aqui de preto e fosse fazer a pele... Quando eu for fazer essa sombra aqui, eu posso pegar no preto e acabar borrando tudo, tá? Então, por isso que eu faço primeiro a pele. Pra acabar não acontecendo um acidente de borrar tudo, né? Então, primeiro a gente faz a pele. Enquanto está úmido aqui, a gente vem com o branco, tá? Se vocês quiserem deixar a pálpebra aqui, ó... Brilhosa, vocês podem colocar um glitter aqui, misturado com a tinta. Certo? Pra que fique brilhoso aqui, depois de contornado, né? Então, a gente só ilumina agora, né? Com o branco. Sempre mesclando as cores. Sempre fazer a sombra. Depois, vem com o branco. Porque a tinta está úmida e fica mais fácil de trabalhar com ela, certo? O pêssego, ele é um tom mais rosado, né, gente? Então, vocês podem colocar com o amarelo pele, não tem problema. Se quiser deixar a pele um pouquinho mais clarinha, vocês podem colocar, fazer o preenchimento aqui com o clareador. Depois, vem com a cor amarelo pele, tá? Ele vai ficar bem mais clarinho. Certo? Fiz aqui a minha luz, né? Eu já posso agora, vim trabalhando. Lembra que eu coloquei a cor cinza aqui? Eu já posso vim preenchendo com o preto, tá? Com cuidado, pega um pincel pequeno. Preenchei tudo certinho, né? A gente passa o preto por cima da cor cinza, tá bom? Mas eu sei que a cor cinza está aqui, e quando eu vim com o branco, ela vai iluminar, certo? Aí, se vocês perguntarem também, eles, mas se eu não quiser fazer isso, eu posso? Vai ficar bonito? Ah, gente, vocês podem fazer, tá bom? Vocês podem fazer aí do jeitinho de vocês, certo? Se vocês não quiserem colocar a cor cinza aqui, pra iluminar. Depois, eu só vim iluminando com o branco, tá bom? Tá bom? Sempre bom trabalhar com cuidado, trabalhar devagarzinho, tá? Pra acabar não borrando, né? Porque o preto, ela é bem difícil de tirar qualquer marquinha dele, né? Então, vai trabalhando com cuidado, tá? Pouca tinta sempre. E vem trabalhando aqui, tá bom? Eu vou preencher aqui, eu já venho mostrando pra vocês como ficou, tá bom? Pronto, meninas, olha só. Já fiz aqui com o preto, né? Agora, eu vou pegar o branco, ó. Vou colocar aonde eu coloquei a cor cinza, certo? E vou tirar esse excesso aqui, tá bom? Não precisa deixar excesso de branco. Só a gente conseguir uma luz aqui, ó. E esfumaça, certo? Vocês não precisam deixar excesso de branco. A gente só precisa de uma luz aqui, ó. Coloquei meu branco, limpei meu pincel. E esfumaça, ó. Certo? Pra gente fazer o braço, é a mesma coisa, tá? Aonde eu vou colocar a luz aqui, Tamires? Ó, aqui a gente tem luz, certo? Aqui também, é onde eu vou colocar a cor cinza, ok? Ó, aqui também, certo? Coisa pouca aqui, ó. Então, vocês observem bem, ó. Onde a gente vai colocar a cor cinza. Desse outro lado aqui. A gente tem luz aqui. Aqui desse lado, ó. E aqui embaixo. Certo? Aí, eu vou preencher aqui os bracinhos dela com preto. Já venho mostrando pra vocês como eu faço. E as luvas é só preencher com branco, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, pra depois eu finalizar aqui a parte do rostinho, que é só o contorno com preto. Certo? Então, eu vou fazer o meu aqui e eu já volto mostrando pra vocês. Olha só, meninas. Agora, a gente vai iluminar, certo? Lembram? Que é onde eu coloquei a cor cinza, foi aqui, aqui e aqui, certo? Aí, a gente vai fazer o seguinte. Vem tirando, ó, esse excesso, tá? Olha só. Observem. E do outro lado, a mesma coisa, ó. O branco foi desse lado, a cor cinza, né? Desse lado, aqui e aqui. Agora, a gente vai tirar esse excesso, tá? Esfumaço. Esfumaço. Certo? Pra gente fazer a luva, eu vou preencher tudo com branco, tá? Vou preencher essa parte inteira com branco. Vou mostrar pra vocês, certo? Olha só, vou começar com essa aqui de baixo, tá? Com cuidado aqui pra não pegar no preto, né? Pra gente tá fazendo aqui, tá? A parte da luva, eu vou vir preencher com branco, certo? E venho aqui com a cor cinza. Pode ser o cinza lunar também, tá bom? E venho contornando aqui, ó, próximo do braço, tá? Que o braço tá fazendo sombra aqui na luva, tá bom? E venho definindo os dedos aqui, ó, tá? Com a cor cinza, tá bom, pessoal? Olha só. Depois que essa tinta secar, eu vou dar uma realçada nesse branco, tá? Pra deixar um pouco mais clarinho. Depois que secar a tinta, meninas, eu vou contornar ela com uma... Aquela tinta 3D, né? Que fica... Que é tipo um acripuf, sabe? Só que ela é brilhosa. Então, eu vou contornar aqui a parte da luva e a parte do laço e a parte do vestidinho aqui, tá bom? Da manga do vestidinho. Então, eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo como ficou, certo? Mas se vocês não quiserem, não precisa, tá bom? Olha só, acabei pegando ali o pincel no preto, ó. Acabou borrando, então, tome muito cuidado. Por isso que eu falo sempre, preencha todas as cores claras pra depois vir com preto pra finalizar, tá? Pra não acontecer um acidente de vocês acabarem borrando o trabalho, certo? Ó, venho com a cor cinza, faço aqui uma sombra e aqui próximo do braço também da outra luva, certo? Esse fumaço aqui, depois que secar, dou uma realçada no branco, certo? Olha só. Sempre esse fumaço, tá? Olha só. Espero que vocês tenham gostado desse projeto, esse risco encontrei na internet, então, eu vou disponibilizar pra vocês aqui no canal, certo? Eu achei necessidade de fazer mais um dedinho ali, mas se vocês não quiserem fazer, é só seguir o risco, tá? Olha só, preenchi tudo de branco, eu consigo enxergar aonde eu preciso fazer a parte escura, certo? Então, não tenha medo, é só preencher tudo de branco, tá? E vem fazendo uma sombra com a cor cinza. Se vocês quiserem contornar com o pincel filete e a cor preto, também pode, tá bom? Eu vou contornar com a tinta brilhosa 3D, tá? Então, mas aí vocês contornam com o preto mesmo, tá? Se vocês quiserem. Se não quiser, é só fazer um jogo de sombra aqui, que dá super certo, tá bom? Olha só. Apenas com a cor cinza, tá? Aí, depois que secar, eu volto novamente retocando esse branco, tá bom? Pra finalizar aqui o nosso projeto. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá? Foi feito com muito amor e carinho pra vocês, certo? Olha só. Venho com um pouquinho de branco aqui pra dar uma realçada, né? Muito obrigada a todos vocês pelos comentários, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês. No risco da... No vídeo que tem a apostila, tem o meu contato, tá? Pra quem quiser entrar em contato comigo, conversar comigo, tem lá meu WhatsApp, certo? Olha só. Vim dando uma realçada aqui com o branco, certo? Pincelzinho menor. Olha só. O resultado final ficou muito bonito, eu gostei desse risco, certo? Amei demais. Espero que vocês também tenham gostado, tá? Dessa combinação aqui. Pra fazer a boca... Olha só, pessoal. Nesses pontos aqui, ó. A gente vai fazer... Colocar o preto, tá? No narizinho, eu coloquei o branco puro, tá? E depois eu coloquei o preto, certo? Aí, aqui na parte do olho, a mesma coisa. Coloquei o branco, depois eu vim com o preto, tá? Agora, eu venho contornando aqui com o pincel filete. E a tinta preto, certo? Então, a gente vem aqui contornando. E venho puxando, ó, os cílios, né? Olha só. E na parte da boca, a mesma coisa, tá? Contornei. Certo? Aqui a gente não usa o branco nem nada. Aqui a gente termina de preencher, ó. Pra gente dar, o quê? Profundidade, né? E aqui eu contorno também, ó. A parte da boca, ó. Essa parte eu contorno também, certo? E aqui embaixo, também, eu faço um contorno. Quem quiser fazer o contorno da luva, meninas, podem fazer com o pincel filete também, certo? Espera dar uma leve secada nesse branco da luva, tá? E vem fazendo o contorno com o pincel filete, certo? Então, a gente vai fazer agora... Tipo assim, um asterisco, tá, meninas? Aqui, ó. Pra conseguir o brilho do olho, certo? Então, a gente faz assim, tipo um asterisco, uma cruzinha, né? Uma cruzinha, depois faz outra cruzinha, ó. Faço um cruzamento aqui. Aqui eu puxo outra perninha, outra perninha e outra perninha, tá? Tipo um asterisco. A gente vai fazer aqui. E aqui eu coloco um pontinho, ó. E pronto. Pra gente fazer a parte do laço, a gente precisa retocar também, antes de fazer os detalhes, né? Se a gente quiser colocar um detalhe de florzinha ou um estêncil, né? A gente pode colocar um estêncilzinho estampado aqui no laço, certo? Então, a gente precisa retocar. Eu vou retocar, escurecer um pouquinho mais a blusa, né? A parte da blusa aqui, com a cor pink. O meu branco já tá seco aqui, né? Que a gente fez uma pré-base. Então, já secou. Aí, eu venho com a cor pink. E faço aqui, ó. Parece muito, gente, mas não é, tá? Depois eu vou voltar com o branco novamente. Então, não se preocupe, certo? Agora, a gente vem com o branco aqui, ó. De cima, a gente vem de encontro com essa cor pink. Pra esfumaçar, certo? Eu quero agradecer a todos vocês, tá? Demais. Pelo apoio, pelo carinho de sempre, tá bom? Espero que vocês façam também a mini, tá? E vem me acompanhando aqui nos vídeos. Pega o risco. O risco está na descrição do vídeo. Abaixo da descrição tem o link, tá? Tem o nome risco. E tem o link pra vocês terem acesso ao risco e pintar junto comigo, tá? Ou, se vocês preferirem, não quiser, né? Pegar o link aqui. Vocês encontram também no site ou aplicativo chamado Pinterest, tá? Eu encontrei esse risco lá, certo? Então, vocês também podem encontrar ele lá com facilidade, tá? Só colocar risco da mini que vai aparecer milhares de riscos, certo? Então, eu encontrei esse risco lá no Pinterest, tá? Aqui eu vou escurecer novamente, né? Onde eu coloquei a cor pink. Vou colocar a cor pink novamente, ó. Vou colocar aqui um glitter. E vou espalhar esse glitter pra que fique brilhoso aqui, ó. A parte de dentro do laço. E com esse mesmo glitter, meninas, eu vou contornar, tá bom? O laço. E vou contornar também a luva. E vou contornar a parte aqui da manguinha da mini, tá? Eu vou fazer uma estampa primeiro, né? De florzinha. E depois eu venho com esse glitter aqui. E venho contornando ele. Tá bom? E eu vou mostrar o resultado pra vocês, como ficou, tá? Eu não vou mostrar contornando, porque alguns de vocês podem não ter acesso ao glitter. Vocês podem colocar aquela tinta Acre Puff, né? Aquela branca também, pra contornar. Que ela fica, tipo, em alto relevo, né? Depois passa o ferro do lado contrário, pra fixar mais a cor, a tinta, né? E fica bem bonito aquele alto relevo, tá bom? Então, quem tem, vocês podem usar também, tá? Pra conseguir um efeito bem bacana. Ou vocês podem colocar o glitter. Aí espera dar uma secadinha, né? No glitter. E bate um estêncilzinho aqui no laço, que também vai ficar super lindo, tá? Então, são várias dicas que vocês podem fazer aí, pra deixar o seu trabalho ter um diferencial, né? E ficar muito mais bonito, tá bom? Então, espero muito, muito que vocês gostem desse resultado da da Mini. E eu vou trazer, no próximo dia, mais um risco da Mini, né? Mostrando pra vocês como eu faço, tá? Então, pra finalizar a semana, vai ter mais um vídeo pintando a Mini, um outro risco diferente. Mas também que é muito bom de fazer. Inclusive, eu vou deixar o risco pra vocês também nos vídeos, tá? Quando eu posso disponibilizar o risco, tá bom? Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição, tá? Quando eu não posso disponibilizar, eu falo pra vocês que eu não posso disponibilizar o risco, certo? Eu prometi também trazer vídeos da apostila, né? Eu vou trazer assim que possível. Assim que eu tiver um tempinho sobrando, eu venho trazendo o vídeo da apostila, certo? Acabou tendo contratempo essa semana, que eu tive que refazer um trabalho aqui de crochê. Mas, eu tô quase terminando, tá bom? E eu venho trazendo a videoaula pra vocês. Olha só, eu vou mostrar aqui o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Olha só, pessoal, o trabalho finalizado, ó. Eu contornei toda ela com o glitter, tá bom? Aqui também. Olha só, o trabalho finalizado. Espero que vocês tenham gostado do resultado final. Se gostou, não esquece de deixar um like. Até o próximo vídeo.